Oi pessoal, eu sou a Isabel Bebel e eu vim aqui falar pra vocês um pouco da minha história com a música, né? Minha história com a Som Clube também, é inevitável. Enfim, pra quem não sabe, eu sou a fotógrafa, eu sou o marketing, eu sou o financeiro, eu sou várias coisas da Som Clube. É... e assim, tudo isso começou lá atrás, quando eu tive o sonho de aprender a tocar violão, né? Eu era pequena, eu devia ter uns 10 anos assim, e aí eu queria tocar um violão, queria ter um violão. Aí foi, mais ou menos, acho que com uns 11 anos ou 12 assim, minha mãe me deu um teclado. Mas ela só deu o teclado, ela não deu o... tipo, o curso, né? Assim, o lugar onde eu fosse aprender. E aí deu o teclado, comprou umas revistinhas, aí eu peguei, tentava aprender pelas revistas, só que não dava certo, né? Obviamente. Tentei várias vezes, né? Pegar algumas músicas conhecidas, mas não sei, a coisa não entrava na minha cabeça. É... e aí... quando eu tava já com os meus 17 anos, chegou a hora que eu tinha que trabalhar, né? Porque eu, como eu sempre andava com as pessoas mais velhas do que eu, né? Assim, filha caçula, né? De cinco filhos. Então, eu sempre pegava a informação que chegava pra eles, eu falava, opa, deixa eu pegar isso aqui, porque quando eu estiver na idade deles, eu já vou ter me atualizado. Eu sempre fui meio que fominha de me atualizar das coisas. E aí, eu vendo todo mundo trabalhando, aí eu queria trabalhar também, aí com 17 anos peguei, fui sair pra procurar emprego. E o mais engraçado, né? Na época, você saía, levava currículo, hoje em dia é totalmente diferente, né? É... você manda um e-mail, mas... e hoje em dia também, só manda currículo, não resolve não. Você tem que saber resolver o problema, né? Muita gente não entende isso, mas quem resolve o problema é quem é contratado. É... e aí... eu peguei, comecei a trabalhar no telemarketing de uma empresa de cobrança, detestava fazer isso. Mas, assim, pra quem nunca sabia trabalhar, tudo certo, né? E aí, o meu sonho era, tipo, pegar o meu salário pra eu poder comprar um violão. E era R$ 85,00. O meu salário era R$ 85,00. Ia dar, tipo, a conta certa. Eu achava que se eu tivesse um violão, eu ia saber tocar. E aí, quando eu fui receber o meu salário, minha mãe virou pra mim e falou assim, Olha, você tem que ajudar a pagar as contas de casa. Você vai pagar o telefone, agora essa conta é sua. Quanto que era a conta de telefone? R$ 85,00. Então, assim, não ficava nada pra mim. Aí, beleza, foi passando o tempo, aí o salário foi aumentando um pouco, aí também foi surgindo outras coisas. Tipo, ó, ajuda a pagar o sacolão, né? Ajuda a pagar... acho que eu tive que ajudar alguns meses a pagar a faculdade da minha irmã. Acho que foi alguma coisa assim. Mas, enfim, lá em casa a gente sempre teve essa coisa de um querer ajudar o outro. Porque a gente sabe que se todo mundo se ajuda, todo mundo cresce. Então, eu ajudava de bom grado e, tipo, né? Tem que ajudar, tem que ajudar. Pra coisa funcionar, é assim que acontece. Aí, beleza. Foi passando o tempo, aí chegou a minha hora de entrar na faculdade. Tipo, fiz faculdade de publicidade, eu mesma que paguei faculdade particular, tudo com fruto do meu trabalho, né? Trabalhando em várias coisas, trabalhei em muitas coisas diferentes do que eu trabalho hoje, né? E aí, eu lembro que, na época da faculdade, eu tinha aquela coisa assim... Esse sonho da música, na verdade, ele nunca sumiu, entendeu? Ele sempre ficava lá, escondidinho, né? Ele só ficou mais apagado. E quando eu entrei na faculdade, né? Foi passando o tempo, aí eu conheci a fotografia. A fotografia, a maioria das pessoas já sabe, né? Tipo, é a minha paixão. E a música também é a minha paixão. E aí, eu lembro que aí eu fui aprendendo as coisas de fotografia e tal. E aí, né? Eu sou de estar na faculdade, eu querendo sempre me atualizar, saber por que as coisas, né? Querer passar frente, né? Pra acompanhar as tendências. Aí, eu fui perceber que empreendedorismo era uma tendência. Nessa de empreendedorismo, eu peguei, fui pesquisando sobre o assunto e tal, até que chegou no ponto que era a hora de eu me formar. Aí, quando eu fui me formar, eu fui fazer a monografia sobre o desafio das instituições de ensino superior para formar publicitários e empreendedores. E aí, não lembro se o tema era exatamente esse não, mas era bem parecido com isso. Aí, beleza. Fiz a monografia. No que eu estava fazendo a monografia, eu tive que fazer uma pesquisa de campo, né? E essa pesquisa de campo, eu fiz na minha própria turma. que eu percebi que a maioria dos alunos da minha sala não trabalhavam na área. Eu falei, poxa, o pessoal não trabalha na área? Está formando para ser publicitário e não trabalha como publicitário? Aí, isso eu fiquei achando como é que eu pensei, poxa, você vai ser um publicitário que não vai trabalhar na área e aí você vai ocupar a vaga de alguém que quer estar trabalhando com aquilo que você está trabalhando. Nessa época, eu não trabalhava na área, eu trabalhava, acho que era numa farmácia de manipulação e depois que eu fui entrando na área, aos poucos, né? Foi uma farmácia de manipulação, depois fui para a RETES, depois empresa de convite, depois foi agência, 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 né? O meu último foi agência. E aí, assim, aquilo ali me deixava intrigada, poxa. A pessoa está trabalhando com uma coisa que não é aquilo que ela nasceu para fazer, né? Se ela não curte estar ali, então ela não tinha que estar ali, porque ela está atrapalhando quem está sonhando estar ali. E eu não queria ser essa pessoa de, tipo, eu estou formando em publicidade e não vou atuar na área, né? Aí, isso me deixou. Eu fiquei assim, não, tem que resolver isso aí. Aí, fiz minha monografia. Uma das pesquisas, eu entrevistei o pró-reitor da faculdade e ali a ficha caiu. Tinha, assim, ó, quatro anos de faculdade e eu entendi que, tipo, a grade curricular tinha até algumas coisas sobre empreendedorismo, mas o foco da faculdade não era te formar para ser empreendedor. Aí, aquilo para mim foi uma decepção. Eu falei, poxa, quatro anos dedicando e tudo mais. E, para eu não ter uma certeza que eu vou ser uma empreendedora, aí, nesse tempo eu já namorava com o Felipe. E aí, eu já estava, a gente já estava com essa empolgação de começar a ter um sonho de, ó, vamos montar uma escola e tal, né? Vamos empreender, na verdade. Não era o sonho de empreender, a gente não sabia exatamente como. Aí, quando foi, mais ou menos, 2011, 2012, a gente já estava desenvolvendo os métodos. Eu estava trabalhando numa agência, fui fazer um trabalho lá em Varginha e, de lá, eu tive que ficar morando em Varginha três meses e, de lá, eu estava fazendo os métodos. Dava com a trabalheira, porque eu trabalhava para a agência e, minha hora, que era para ser a hora vaga, eu estava fazendo o método, né, diagramando e tal. E aí, quando eu voltei, já tinha o material pronto, né, porque já tinha feito um método e aí, a gente já estava fazendo um plano de negócio também para poder montar escola de música. E aí que começa a luta, né, porque empreender não é fácil, dá muito trabalho, mas é bom. É bom porque você consegue ter um sentimento de realização muito grande e é isso que eu acho que é o combustível que faz a gente continuar. E aí, você pensa bem, 2013 a gente casou e a gente abriu esse um clube, né. Eu não vou dar muitos detalhes, não, porque eu teria que fazer um outro vídeo, senão ia ficar muito longo. Mas, resumidamente, né, que eu gosto de resumir as coisas e simplificar, a gente pegou, casou, abriu esse um clube, foi uma luta para até definir o nome, né, aquela coisa de, ah, qual o nome vai ser? A gente gastou, foi mais ou menos um ano, um ano e meio para definir o nome. Tinha nome que a gente escolhia e que já tinha registro no INPI e a gente não podia escolher, né, para a gente poder ter direito sobre o nome, essas coisas. E a gente queria um nome que fosse curto, um nome fácil das pessoas memorizarem, aí eu estava, nessa época eu já estava trabalhando em outra agência, e aí o Felipe foi e me ligou, era mais ou menos a hora do almoço, ele falou, ó, o que você acha de ser um clube? Eu falei, olha, legal, sou bem, pode ser ser um clube. Aí, depois a gente definiu se inscrevia junto, separado, né, se é com essa, não é? Enfim, esses detalhes técnicos mesmo. Aí fiz a logo, eu tive inspiração sempre de logos famosos, né, que essas logos famosas normalmente concentram na simplicidade. Você vê, por exemplo, a logo da Nike, é só um risquinho, um Vzinho assim, né? E aí eu falei, não, a Dalson Club tem que ser uma coisa simples também. Aí a gente pegou, pôs a caixinha, né, a caixinha de som. Que o som, né, é tudo que constitui a música, né, tá dentro do som. Mas, enfim, isso daí é um assunto pra depois eu gravar um outro vídeo, a gente dar mais detalhes. E eu lembro que, assim, a gente, durante essa jornada, a gente sempre entendeu que, assim, pra você realizar o seu sonho, Deus, ele não vai realizar o seu sonho, tipo, ah, eu quero ficar rico, quero ter um carro, quero ter uma casa, eu quero isso, você quer isso pra você. Deus, ele abençoa quando você quer o sonho pros outros. Olha que engraçado. E aí, por isso que esse clube existe, porque é o lugar de realizar o sonho de várias pessoas. Você vê, pra quem queria só ter um violão, hoje eu tenho um escola, tenho vários violões. E aí, comecei a aprender a tocar violão, hoje o Israel, nosso filho, né, tá na musicalização infantil, e a música, assim, a gente isso, a gente que lê, a gente vê o tanto que é benéfico, é, assim, uma coisa que as pessoas não podem ficar sem. E aí, eu vejo que, assim, o impacto que a São Clube tem na vida das pessoas, é, traz essa realização, entendeu? Então, a mensagem que eu tenho é, acredite no seu sonho. Uma hora ele vai acontecer. E, aquela coisa, assim, você tem que ser uma pessoa melhor. Ao longo do processo, eu percebi que a gente, mesmo a gente tomando uns murros, né, porque surgem sempre problemas, alguns problemas que você fala, nossa, eu tenho que resolver isso. Um dos problemas que, às vezes, dá até preguiça, sabe? Que, problema pequeno do dia a dia, mas são coisas que dão um murro na gente pra gente poder ficar esperto. E é isso que faz a gente crescer, né, é, é a gente, eles falam que o, a pessoa que é forte não é aquela que, que vence, mas é aquela que consegue resistir, né, mais vezes, né? Então, assim, é um jogo de resistência sempre, porque surgem problemas de diversos tipos, né, quando a gente empreende. E, na Som Clube, eu posso realizar também o meu sonho da fotografia, né? Todo evento da Som Clube, normalmente, eu que faço a cobertura, é, eu atuo também por fora, né, a fotografia, eu faço eventos pra empresa, 15 anos, casamento, essas coisas, então, assim, a fotografia, ela sempre esteve presente também na minha vida. É um assunto pra outro vídeo também, mas, enfim, é, o que eu quero deixar pra vocês, assim, é que, invista, assim, no seu sonho. Se você tem o sonho de tocar, né, vem pra São Clube. O pouco de aula que eu fiz, olha que eu não fiz tudo, hein, eu acho que eu não fiz tudo ainda, porque senão eu passo os professores. Mas, eu acho que, assim, a gente consegue realizar o nosso sonho e isso, assim, dá um sentimento tão bom pra gente que a gente consegue, assim, ó, tiquei esse assunto, né? Mas é um ticar que, assim, a música não sai da sua vida, por exemplo. Hoje eu pego algumas músicas que eu tento tirar pra eu tocar pro Israel no violão, né? Pra você acalmar o menino, igual, ó, começou a chorar, eu toco o violão, fica quietinho, né? Então, a música acaba ajudando a resolver uns problemas também. E o tanto que ela encurtou o caminho, né? As poucas aulas que eu fiz, ainda não terminei de fazer o curso, eu já consigo tocar algumas músicas. E são, assim, algumas músicas que o Felipe já me disse, que, assim, ó, isso já dá pra você tocar um repertório gigantesco. Eu falei, o quê? Né? Com só isso? E, realmente, aprende, aprende muito mais. Se fosse trazer, né, o desafio que eu tinha antigamente, eu ficava nas revistinhas, a revistinha é como se fosse a internet de hoje. Você tem aquele assunto ali que tá solto, né? Tá sem filtro e você tá tentando aprender. E, enfim, O que eu deixo pra vocês é Invista no seu sonho. Tá lá? Invista. Você tem que ter esse sentimento de realização pras coisas darem certo na sua vida. Então, invista no seu sonho. Seja tocar, seja fazer qualquer coisa. Mas você tem que ser uma pessoa melhor. Cada dia você tem que ser uma pessoa melhor.